Oh, 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 oh Não tem caralho Oh, 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 oh Eu que começo, cara, sua boca Sabe agora que eu vou te explicar, então Você falou agora que ia arrumar Só que você já perdeu aqui do Ibopaca Combrar pro meu lado seu arrombado O que cê tá falando, Silvio velho, vai ficar explicado Agora meu mano, você tá louco Quem rouba pra caralho fica loco em escovo Nem patro não, sabe que agora te mato sem vacilão Agora tô mostrando, tô te dando o seu fim Mano, tá cantando uns versos pra mim Porque você não sabe, conta não vale Por isso você sabe que passou aqui pra minha casa Porque caco mano, sabe que você nunca vale Que o seu alívio é queima, tipo assado E não importa, você sabe, bate com a cara na porta Você é tosta, meu mano, sabe que não tem de porta E não importa, então você sabe que eu te boto Agora não é ninguém que conhece, mano A gente não importa, eu passo a minha arma Sabe que agora desanima É o freestyle doido que vai deixar geral ferir E essa boca que vai bater o tamanho do seu nariz Falou, não importa, isso não sabe Não chega, causa intriga Ele quer falar logo que a paliça é o otário Falando do meu nariz, olha o tamanho da barriga De novo Você se fudeu Qual barriga que você viu Parceiro, agora o que eu vou te dizer Não tem barriga, agora eu vou emagrecer Nossa, tipo o Madibu Eu não tô entendendo, mano, você toma no cu Porque você sabe que agora, mano, eu passo assim Engraçado, eu não tô vendo bandolim Bandolim, sou verdadeiro Enquanto eu passo seu corpo de bandoleiro Agora sabe que a ideia aqui é na batida Vou virar o Madibu, cê vira, não é comigo Batei Batei Agora se acertei, porque agora sabe a vida que sabe eu sou ruim E segui, chocolatinho Tem, tem, tem barulhos pra bater Bora lá pra votação pra gente quem terminou Quem acha que o Hakai foi suprar esse rock, façam barulhos? Diferentemente quem acha que ele levou pro IPS, façam barulhos? Quer mão? Bora lá Mãos para o Hakai, mantém em pé, família, fazendo um favor Caralho, o cara ganhou de mão, mano Oito mãos, oito mãos, Hakai Mãos para a BS, mantém em pé, família Besse um a zero, tudo que vai Volta Empate voado, o Neymar gostou da Pandora E a madame nem me viu Bate-se cara no bril Bate-se cara no bril Empate voado, o Neymar gostou da Pandora e a madame nem me viu Bate-se cara no bril Bate-se cara no bril Oh, oh, oh Batei carai É o deck carai Oh, 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 oh Freestyle em 3, 2, 1 Não sei então, cê sabe que agora meu mano não tem a ex Um pula na sua boca, cê sabe que eu te bato mano, cê sabe eu te causo um emprego Por isso que agora eu entendo Meu mano, eu vou te falar que batalha justa Meu mano, pelo visto já mostrei os amigos pra ver quem te ajudar Eu não sei, sabe o que eu faço na rima Sabe o que eu mano, cê sabe eu te jogo no escota Você é fraco, cala pra boca pra mim, você é um resto de aborto Mano, cê sabe eu expulso O que agora eu faço é logo a clima Você não entende, você não encaixa, cê sabe que agora eu já passo por cima Que não encaixa no beat, sabe que é fraco o limite Mano, cê sabe que você é um canário Tipo não importa no drop, meu mano cê sabe Você é tipo blanca elevada, elevada Mano, cê sabe o que eu faço no rio Sem me machina o velho, tipo bono Sabe que agora eu te encaixo no beat Você vai se fuder É um bagulho que aqui eu vou rimar Agora eu te mostro na que nem se eu preceder Agora meu mano, vou falar um bagulho Agora pra não esquecer Eu sou um resto de aborto que trabalha pra caralho E faz mais dinheiro que você, então cala sua boca Cê tem inveja da minha vida Que eu tô bitch sensando porra mano Sabe é que a corrida Agora meu mano, que eu tô causando a sua dor Depois vai ficar com medo Aí vai virar o corredor É tipo corredor O Ryu the Runny Cê sabe mano, que agora tu entra em transe Na inveja da sua vida mano Você é um otário Tipo, dois dias meu, te pago seu salário É, o Ryu the Runny Agora mano, cê tá rimando Agora eu na sua mente um verso Eu alugue Você falou que é o Ryu que tá correndo Na sua cara é só rajada de Hadouken É Hadouken Cê sabe meu mano, que agora é só Shoryuk Por isso que você faça na nossa batalha Meu mano sabe que agora é Rimuni Não tenta comigo meu mano Sabe que agora meu mano cê é assimilo Não sou speed flow Mas sabe que os punk esses caras tipo o Lino É que o Shoryuken Agora que eu vou te explicar É que eu vou te dar essa pancada Aqui você vai começar a randar Começa a bailar porra Sabe que agora eu tô rimando nessa fé Começa a bailar o seu cabaço É a favela, é só tiro no pé É tiro no pé Por isso agora meu mano Vocês me estressam Se atiro no pé Se eu atiro no chão Começa a dançar o boneca Eu não entendo Você trabe Porque agora você só destrava Cala sua boca Eu tô enverrujado Mas reza pro não destravar A minha cor aqui na sua cara Pagou pra o altar Eu sei que eu sou bom Meu mano cê sabe que agora eu sorrio Bro Sabe que agora é a dança Que eu faço a pena E fascina do Ryu Cê tá entendendo que meu mano É desse jeito meu parceiro Eu não sei qual round mas eu Tem, 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 tem Barulhos que vai lá Terceiro 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 round na casa Ei família bora chegar mais mano Poco reto Vamos passar a vibe na moral Bora responder aos gritos tá ligado É isso Você do terminal que tá aí pode encostar também Essa foi do coração hein Ei pessoal do terminal Se quiser falar aqui pô Ouviu os recs Ouviu as rimas tá ligado Chega mais É isso Quero ver matar ele 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 Agora eu vou matando mano Você não encaixa na parte Você é sem medo Tipo meu mano Você sempre se enfrenta Quando mano você me vê no espelho Não entendi Sabe que é fraco Mano eu te causo no bolso Você é fraco Tipo meu mano Sabe que agora eu causo alvoroço Não importa a batida Sabe que eu faço com vida Mano cê sabe Hakai multiplica Porque cê é fraco Meu mano não importa na base Cê sabe não que tem saída Tipo é construção Sabe que agora Cusão Gordão Vai ficar no chão Então Gordão Sabe que agora eu tô rimando Agora eu tô mandando Eu vou ser vacilão Então Porra Cê tava falando um monte de merda Agora cê tá de estiração Cusão Sabe que eu faço a rima Que que marora É que eu sou gordão Se eu ficar lá no chão Cê vai capotar o carro Porque eu sou o quebra-mola Porra Mano você tomou cal Eu não sou Dudu Mas eu sou referência Sendo dos melhores Menos cê não tem um nacional Então cê pode parar Cê pode anotar Cê sabe que eu sou um monstro Então cê cala a boca Moleque velho fraco Cê tá achando que é bandido Cê que é bandido Tu por que não marca a toca Hatatatá Sabe que agora eu tô quadrinho Que sabe que é o que eu vou te explicar Mano cê falou que é referência Cê é inspiracional Quero ver você cê chegar lá Entendeu? Cê tem que chegar lá Cê tem que rimar e batalhar E aprender comigo Mano Sabe do que eu quero rimar Quero ensinar Por isso não é inimigo Não ensina porra nenhuma Sabe que agora você é um otário Porque você nunca tem rima do bolso Sabe que você só carrega no dicionário Sua decorada Fraco notário Mano cê sabe que agora vocês são um estouro Tipo no nacional, no regional O babaco nem viu seu rosto Ainda bem que ser humil Cê sabe que agora que chego no free É que eu fui humilde pra caralho Decidi espaço para os outros MC Entendeu? Agora foi o mano Meu parceiro que quer ser besteira Cê falou que não quer aprender comigo Terminal da rima aqui na sexta-feira Tipo Na sexta-feira Mano sabe que você é só um caralho Com certeza vai dar espaço pros MC Porque o otário sozinho ocupa-se com vagas Pronto Pela sua boca Meu mano você só fica no bolso Já falei ô babaca Não enfrenta no tempo Que agora eu pote seu pescoço Se fudeu Só uma voz pro caralho Só eu passo no meu peço Tô rimando que agora se asuma Porra É melhor ocupar 500 vagas Porque aqui não cê porra nenhuma Entendeu? Tá adivinhando por quê? Sabe que agora se fudeu Você tá se inspirando muito em mim Deixa ser original E até ser menor do que eu Tem, tem, tem Barulhos pra batalha Foi de verdade mano Bora lá Bora lá pra votar Ação pro Odente Quem terminou Quem acha que BS Foi surpreender esse rode Passa um barulho Diferentemente que acha que Quem levou foi Hakai Passa um barulho Ixi, BS Hakai Que a mão? Não BS Próxima fase Tchau